No Vale do Aço, um rapaz de 21 anos, ele foi assassinado na noite do último sábado. Marcos Guilherme Azevedo Silva, ele foi encontrado sem vida na localidade conhecida como Pedreira, no alto do bairro Caladinho, Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. Você vai falar desse caso pra gente, Gisele? O Guilherme Azevedo Silva, de 21 anos, ele foi encontrado caído na rua Poti, na Pedreira, localidade conhecida como Pedreira, em Coronel Fabriciano. Na cena do crime, os policiais encontraram um projétil e no matagal próximo, o celular da vítima. E aí, durante as diligências, os policiais militares conseguiram chegar até uma pessoa que estava com a vítima momentos antes do crime. Porém, ele deu várias versões dizendo que realmente foi encontrar com a vítima, mas que, no momento do homicídio, ele já não estava mais com o João, com o perdão, com a vítima, o Guilherme Azevedo. E por ele entrar nessas contradições, a polícia o conduziu para a Delegacia de Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos sobre este crime. Obrigado, Gisele, por sua informação.